Quer saber qual o caminho mais rápido para a indústria da moda? No curso Superior de Tecnologia e Design de Moda do Senai São Paulo, você aprende fazendo. Conhece as diversas práticas aplicadas no desenvolvimento de peças e coleções e tem contato com os métodos mais atuais usados em grandes indústrias e marcas do setor. Após dois anos de curso, você poderá atuar como designer de moda, desenvolvendo produtos desde a concepção até o resultado final, utilizando as mais novas tecnologias usadas por grandes grifes. Você também poderá ocupar cargos de gestão e trabalhar em vários segmentos da indústria têxtil e do vestuário. A faculdade funciona na Escola Senai Francisco Matarazzo, referência internacional na área têxtil e vestuário, com oficinas e laboratórios específicos da área. No mesmo local também está o Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, Moda e Confecção, onde você terá contato com ferramentas inovadoras implantadas na indústria mundial, como a Planta Piloto de Confecção 4.0, que permite a fabricação de uma peça customizada em poucos minutos, por meio de uma produção automatizada e robotizada sem interferência humana. Vem estudar na faculdade que conecta você à indústria!